A cidade de Santa Bárbara resgata Sua vocação como polo comercial da região Graças à Associação Comercial Industrial Agropecuária e de Serviços E à Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Bárbara A cidade torna-se o centro das atenções do empreendedorismo regional A nona edição da exposição multissetorial do Médio Piracicaba É sucesso de público e de oportunidades de negócios De 15 a 17 de setembro de 2006 Mais de 19 mil pessoas visitaram os 55 estandes instalados De empresas e instituições vizinhas O evento contou com o apoio do Sebrae Minas Da Prefeitura de Santa Bárbara Da Mineração Serras do Oeste Da Caixa Econômica Federal E do patrocínio da Companhia Vale do Rio Doce Durante a abertura O cerimonial destacou o tema escolhido para o ano de 2006 O elefante Que representa força, prosperidade e longevidade Após ouvirem o hino nacional As autoridades destacaram os 20 anos da associação E a importância da feira No calendário de eventos de Santa Bárbara Nós temos hoje maiores patrocinadores Como o Guarulho Doce Sebrae Grandes empresas como Angro Gold E grandes empresas também da nossa região Então para a gente a gente acha que É uma forma que a SISB tem de contribuir Para o desenvolvimento Não só do nosso município Mas também de toda a região Se nós queremos nos desenvolver A primeira coisa que nós temos que fazer É criar uma rede É quebrar as fronteiras E entendermos que nós estamos aqui próximos E temos que estar agregados E cada um ancorando no outro Para todos juntos crescerem E sermos melhor e maior Em seguida Num oferecimento da FUNSEC Fundação Cultural Comunitária e Educacional De João Molevade O grupo Tambores do Morro Fez uma bela apresentação Com o propósito do combate à violência Com arte e oportunidade Dezenas de empresas divulgaram seus produtos Serviços E fizeram promoções tentadoras Itens de tecnologia de ponta Enchiam os olhos dos consumidores Outras empresas vendiam sonhos por realizar Ou provocavam a vaidade Outras excitavam o paladar Ou vendiam saúde Já as prefeituras e instituições da região Convidavam para passeios turísticos E prestavam contas de suas ações para a população Para quem participou desde o começo Das exposições anteriores Percebe-se o crescimento contínuo do evento Essa união Esse encontro de empresa Claro, ele traz coisas novas Para que as pessoas possam realizar Implantar no seu negócio E o negócio hoje para crescer Tem que ter novidade Não é só qualidade Mas tem que ter novidade Para as empresas que nunca participaram do evento Muitas foram as expectativas A expectativa nossa É apresentar o tipo de empresa que a gente é A empresa séria que a MC Quer passar na região aqui Para as pessoas que estão visitando a feira Tendo maior possibilidade A gente deseja que consiga fechar Algumas vendas também aqui na feira Achei a panceria bacana Eu acho que está valendo a pena Se Deus quiser nós vamos fechar muito negócio aí Devido a feira Expor as empresas Na exposição multissetorial de Santa Bárbara Abre um leque de possibilidades Tanto para divulgação Quanto para marketing A nossa intenção É mostrar que a Unimed Ela está incorporada Na política dela A responsabilidade social Então a gente está preocupado com a sociedade Então a gente quer mexer com a promoção de saúde Para a gente está sendo um privilégio grande Estar aqui nesse evento Com certeza ano que vem estaremos novamente Nós estamos divulgando aqui O nosso turismo Mais do que fazer negócios A exposição multissetorial É também um bom local Para apresentar as ações Cidadãs das empresas A Fundação Vovô João Azevedo É o trabalho social Do grupo Pedreirão Valemix Que não fica preocupado apenas com A... 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 Das pedras Mas assim com o trabalho social É um projeto de geração de trabalho e renda O nosso objetivo é formar profissionais Para o mercado de trabalho O objetivo é exatamente É investir, né Em... No fomento ao desenvolvimento da região E com isso trouxemos o projeto Rede Cultura São 14 localidades em que o projeto está E nós trabalhamos com os artesãos E também os grupos culturais De música e artes cênicas Os visitantes puderam se esbanjar Entre tantas possibilidades Para consumo Promoções E serviços apresentados Pelos expositores Eu tenho observado Todas as áreas Eu tenho olhado a parte de turismo Tenho olhado a parte de informática De equipamentos Eu acho que está bastante variado Bem interessante A gente viu a parte de artesanato Ali no estande da Vale do Rio Doce E está dando uma volta aí Para ver o resto aí Está interessante esse ano Está melhor que das outras vezes Vem várias pessoas de outras cidades Tudo mais Aí só enriquece o... A cidade já que fala-se muito É investir no turismo Então é isso Os organizadores e apoiadores do evento Também ofereceram momentos De muita descontração e cultura Atrações artísticas Interagiram com o público Atraindo olhares curiosos E muitos risos A gente chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Com tudo isso A 9ª Exposição Multissetorial Do Médio Piracicaba Cumpre com a promessa De promover mais um evento De peso Se depender da SISB Da CDL Dos apoiadores e patrocinadores Esse evento terá longevidade Força E ainda promoverá A prosperidade das empresas Em prol do desenvolvimento econômico Da região A CINH- tipo de Steph A CINH- informação A CINH- tipo de trabalho CINH- tipo de trabalho A 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 CINH- tipo de trabalho O bleiben